Há mais ou menos seis anos atrás, em meu canal do YouTube, eu comecei a gravar alguns vídeos chamado Passeio da Estufa, onde nesses vídeos vocês conhecem a minha estrutura de aquários, as minhas linhas e detalhes da minha criação. E nós, em parceria com os nossos amigos da Aquabras e vários criadores, resolvemos estender esse projeto do Rodrigo para visitarmos as estufas desses nossos amigos, trazendo para vocês conhecimento e entretenimento. Espero que aproveitem bem esse nosso novo projeto. Música 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 . . . Vamos lá, vamos lá. Você tem alguma coisa? Diga! Você se perguntou, ele não tem mais tempo. Você pergunta também eu procuro ele. Não tem tempo para ele. Você perguntou o dia para o dia talvez ele ou seja bem. Nesse dia talvez ele não tenha acesso a uma hora. Você pode ficar bem. Seguindo, vou dar para o dia. Deba? Eu sei o que é isso, eu quero ver com um amigo e dois amigos aqui Ok, você vai voltar? Oi pessoal, a gente está chegando aqui agora numa fish farm de goldfish de Kingius e eu vou virar a câmera aqui, esse negócio aqui é gigante Pelo que eu entendi, e depois ainda vou passar maiores detalhes aqui Parece que esse aqui é um dos criadores e isso aqui é um lugar onde todo mundo aqui é criador A gente entrou tipo num condomínio de criadores de peixes E esse aqui é um deles, isso que vocês estão vendo aí no fundo são os tanques desse criador Daqui a pouquinho a gente manda mais detalhes aí pra vocês E aqui a gente está vendo a turma de vermelho aqui atrás de mim é o Jack É o criador, é o dono da fish farm Ali com a máquina na mão é o presidente da Sociedade Singapura de Criadores de Kingius E ali do outro lado é o juiz de Kingius que mora em Pequim E aí 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 Esse casal ali, os dois ali, o rapaz na frente e a moça lá atrás, eles são os proprietários. São duas pessoas e eles têm seis funcionários para tocar essa operação aqui. A gente acabou de passar ali pela criação dos peixes tropicais que estão dentro de uma estufa aquecida. E porque aqui agora é inverno, tem feito aí seus 8, 10 graus e depois a gente vai ter acesso a uma tabela aí de preços e tudo mais para saber maiores detalhes. Aqui mais alguma coisa em termos de alimentação para esses peixes. Isso aqui está secando, isso aqui parece que é cani. Não, isso é um vegetal que está cortado, aqui camarão que está secando, com certeza comida de peixe. Agora a gente vai sair aqui dessa fish farm que a gente estava visitando e ele está nos chamando ali naquele galpão lá dentro que a gente foi nos peixes tropicais. E agora ele está nos chamando aqui para poder ir para outro lugar de criação. Parece que isso aqui são tanques de engorda, nós ainda não chegamos em algo que me parecesse ser os tanques de matrizes, não né, Léo? Esse é o seu novo peixe farm, um grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.